A taxa é somente por aquele movimento que conseguiu o objetivo, que depende de sequência forçada de lança. A taxa tem uma sequência forçada de lança. Já o governo de movimento não, a sequência lírica. Então vamos dar um exemplo, sequência lírica o que é? É manobra, é o sacrifício, tipo tal. Seguência forçada de lança, o que que é? É a flagrante, e a combinação. Mas se tem outras flagrantes, não é o que é o nosso. Existe? Então só duas coisas. Você falou em manobra aí, né? Manobra. Temos um dos integrantes do desenvolvimento do plano, é isso? Os instrumentos são desenvolvidos. Por exemplo, nesse caso que tinha uma batada, então seria... Por exemplo, você apoiar esse avanço, antes de avançar, queria o apoio. O apoio é você se desenvolver no plano, né? Tá. Você está se desenvolver. Você está eliminando resistência para se desenvolver. Tá? Assim é que nós vamos no nosso choque, aí é esse contato. E coisa aqui, eu acho que estamos juntos no nosso negócio. Agora, vamos pegar esse negócio aqui e vou usar para fazer na partida. Certo? Mas na partida, eu vou fazer experimento aqui do papel aqui. Vou deixar no resultado de uma grita. É isso aqui, ó. Jogado na partida, certo? Então vamos lá. Aí você dá uma grita aí. Então... Eu quero falar... Essa parte seria a conclusão desse o momento dessa vez. É a conquista do objetivo do instante. Isso é a gente. Controlação com o presente. Então a pessoa definiu tarde desde 1979 que nunca conseguiu mudar, desde mas não conseguiu. A definição de trágica é a arte de ter que editar e ter o palco que se viram tanto de novo. E não sair de novo. Bom, o que é tão bonito? Esse é o que a gente vai conversar.